Um grupo de mulheres centro-americanas integrantes da caravana migrante que saiu de Honduras há mais de um mês anunciou na quinta-feira uma greve de fome para pressionar México e Estados Unidos a agilizar seus trâmites migratórios. Os milhares de migrantes, a maioria de famílias hondurenhas com filhos, vivem há mais de uma semana ao ar livre em um abrigo improvisado pelas autoridades em um centro esportivo de Tijuana. A repressão contra os migrantes, as condições em que eles estão e não lhes é permitido nem mesmo o direito mais básico, que é o de se manifestar de forma pacífica. Não é aceitável. Muitos dos migrantes estão tramitando um visto humanitário que lhes permita permanecer e trabalhar no México legalmente, um processo que pode levar várias semanas. A caravana percorreu mais de 4 mil quilômetros com a esperança de viver nos Estados Unidos, longe da pobreza e da violência em seus países. Mas o presidente Donald Trump os acusa de promover uma invasão e os obriga a permanecer no México enquanto solicitam asilo. Música 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 Música